Ciclo de geração de potência vapor de Rankine ideal com reaquecimento. Então o objetivo dessa aula é apresentar o Rankine com reaquecimento. Na verdade nós já vimos na aula teórica o reaquecimento. E ao final dessa aula o aluno tem que ser capaz de avaliar o efeito do reaquecimento e avaliar as vantagens e desvantagens do reaquecimento. Então, o que consiste no reaquecimento? Como eu falei já anteriormente, na aula anterior, o reaquecimento consiste em ao invés de eu fazer uma única expansão no ciclo, eu realizar uma expansão na primeira turbina até uma pressão intermediária e reaquecer o meu fluido até uma temperatura, máxima temperatura possível, utilizar uma segunda turbina e fazer uma segunda expansão até a pressão de baixa. Então, na prática, a gente se usa até três turbinas, uma pressão de alta, de baixa e pressões intermediárias. Então é comum fazer mais do que três turbinas. Então, qual que seriam os componentes aqui? Então nós temos aqui a caldeira, ela vai sair superaquecida, vai entrar na primeira turbina, vou fazer uma expansão, uma pressão intermediária, vou reaquecer esse fluido, vou fazer a segunda expansão e aí vai o resto do ciclo, condensador para sair o líquido saturado, a bomba e a entrada da caldeira. Então, se eu desenhar aqui o diagrama temperatura-entropia, eu vou ter que... vamos fazer aqui o domo do vapor, aproximadamente. Então, aqui nós temos uma pressão... agora nós vamos ter três pressões. Nós temos uma pressão de alta, uma pressão intermediária, e uma pressão de baixo. Então, o meu ponto 1, ele vai sair como superaquecido, eu vou colocar ele aqui, por aqui assim. Eu estou considerando o ciclo ideal, então vai ser o processo isoentrópico. Esse vai ser o ponto 2, a saída da turbina. Eu vou arreaquecer até uma determinada temperatura. Quanto? Bom, idealmente, o máximo de temperatura, porque é o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica. Quanto maior a temperatura da fonte quente, maior o meu rendimento. Na prática, o máximo que eu vou conseguir elevar esse ponto vai ser até o ponto que eu saí da primeira vez na caldeira, como superaquecido. Se não, se eu pudesse elevar esse ponto a uma temperatura maior, eu já teria feito isso aqui nesse ponto 1. Certo? Aí eu vou fazer a segunda expansão. Aqui ficou bem na divisa esse meu desenho. Deixa eu só ajustar aqui essa minha curva do domo nessa região aqui. Vou inclinar ela um pouquinho mais para a direita aqui, para não ficar tão em cima uma curva da outra. Então nós temos aqui essa curva de pressão. Esse ponto 3 vai sair aqui. Onde que vai sair esse ponto vai depender das condições. Ele pode sair lá com o título bastante alto, pode sair superaquecido. Esse ponto 2 também pode sair superaquecido. Certo? Então o ponto 2, se eu tivesse elevado a pressão aqui para a temperatura, na verdade, para o ponto 1, eu poderia ter essa condição aqui do meu ponto 2 sair superaquecido. Certo? Então nós vamos ver, dependendo das condições, onde esse meu ponto 2 vai sair. O ponto 5 é o ponto de uma saída do condensador, a entrada da bomba. A gente viu que é líquido saturado, ponto 5. E daí eu vou fazer a compressão, aqui considerando todos os processos 10, compressão exentrópica, a pressão vai ser levada lá para a pressão de alta. Como eu já falei, essas curvas aqui, na verdade, são bem na vertical. Esse ponto 6 e esse ponto 5 são bem próximos. A gente já calculou em exercícios anteriores, mas vamos calcular aqui também. Essa diferença de temperatura entre 5 e 6 vai ser de 2 graus para o exercício que nós fizemos. Para o exercício que nós fizemos, foi 2 graus. Então aqui, na verdade, essa distância é só por questões didáticas que eu desenhei maior. Então, na prática, esse aqui vai ser o meu diagrama TS. Certo? Então, vamos fazer o exercício. A água é o fluido de trabalho no ciclo de Rankine com reaquecimento. O vapor superaquecido entra na primeira turbina a 440 graus Celsius, 8 MPa. Ele já falou que é superaquecido, mas nós vamos confirmar que é. Sai dessa primeira turbina a 1 MPa. É reaquecido até 440. Nesse caso, nós estamos levando até a temperatura inicial da entrada da caldeira. E entra na segunda turbina. A pressão do condensador é de 20 kPa. E o líquido saturado entra na bomba. Aqui nós não mudamos nada do ciclo de Rankine ideal. Não estamos considerando as irreversibilidades. Então, determina os trabalhos, as transferências de calor, o back work ratio e as eficiências. E aqui eu vou comparar com as eficiências que eu calculei anteriormente. Então, todo o processo de ciclo, todo o problema de ciclo, todo, você vai sempre seguir o procedimento. Desenhe os componentes. No caso aqui, os componentes são esses aqui. A caldeira, a primeira turbina, o reaquecimento, a segunda turbina, o condensador e a bomba. Faça o diagrama TS. Sempre faça o diagrama TS. Uma vez que você fez isso, faça a tabela dos estados. E aí você marcou aqui os estados termodinâmicos. Eu começo sempre numerando aqui pela saída da caldeira. Marquei aqui, então nós temos aqui seis estados termodinâmicos. Vou colocar isso em uma tabela. Faço uma tabela, linha de pressão, temperatura, título, volume, entalpia, entropia. Eu preciso calcular tudo? Não. Eu vou calcular o que eu preciso. Efetivamente, eu preciso da coluna das entalpias. Essa é que eu preciso. Volume. Onde que eu vou precisar do volume? Eu vou precisar, nesse caso, do volume na entrada da bomba. O volume 5. Esse volume aqui eu preciso. Por quê? Porque é onde eu vou calcular o trabalho da bomba, como V, vezes a variação de pressão. O volume 6, eu sei que é líquido incompressível. O volume 6, ele é igual ao volume 5. Esses volumes eu preciso. Esses volumes aqui, eu não preciso calcular. Nós vamos calcular todos os pontos, só porque estão esses outros pontos de pressão e temperatura. Também não preciso calcular todos os pontos. Eu vou calcular o que eu preciso. Mas aqui nós vamos calcular tudo para preencher a tabela por questões didáticas. Então, uma vez que eu desenhei os componentes, o diagrama TS que está ali na página anterior, fiz a tabela dos estados, eu vou começar a popular minha tabela dos estados com as informações que eu tenho. Então, vamos preencher aqui. Ele me deu a pressão na saída da caldeira, 8 MPa. Me deu a pressão da saída da primeira turbina de 1000 kPa. Que vai ser a mesma pressão aqui na entrada da turbina 2, que vai passar pelo reaquecimento. Aqui não está tendo aumento de pressão. Na saída da segunda turbina, a pressão de 20 kPa, que é a pressão do condensador. E aí, na bomba, vai aumentar a pressão e voltar para os 8000 kPa, 8 MPa. Ele me deu aqui o ponto 1, temperatura de 440. E o ponto 3, que é o reaquecimento, também 440. Eu sei também que o ponto 5 é líquido saturado, é a entrada da bomba. Então, aqui é o ponto 5, título de zero. Portanto, aqui eu também consigo calcular o volume, que vai ser o volume de líquido saturado, a entalpia e a entropia. E agora, eu vou calcular as minhas propriedades. Então, eu vou começar no ponto 1. O meu ponto 1, se eu for fazer lá na tabela, no gráfico, que é a linha de pressão de alta, eu vejo que nessa pressão de 8 MPa, para essa pressão de 8 MPa, eu vou buscar na tabela de água saturada, eu vejo que para 8 MPa, a temperatura de saturação é de 295,06. Portanto, a minha temperatura é de 400, essa temperatura aqui é 295, a minha temperatura de 440 é maior. Portanto, essa minha temperatura, do meu ponto 1, é vapor superaquecido. De fato, é vapor superaquecido. Então, eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, na pressão, para a pressão de 8 MPa, eu não tenho a temperatura de 440, mas eu tenho a de 400 e 450, preencho aqui os dados da entalpia e entropia, e calculo, fazendo a interpolação, a entalpia do ponto 1 e a entropia do ponto 1. Então, eu vou alimentar aqui. Então, aqui eu vou colocar como superaquecido, vou pôr o SA, o volume eu não preciso calcular, a entalpia eu calculei, 3.245,248, e a entropia 6,51666. Você vai sempre voltar na sua tabela e vai preenchendo e popular na sua tabela. Agora, eu vou para o ponto 2. Eu posso determinar o ponto 2? Bom, eu tenho a pressão do ponto 2, que é 1000, e eu sei que é um processo isoentrópico na turbina. Então, é um processo aqui isoentrópico numa pressão intermediária. Eu vou desenhar aqui de vermelho essa pressão intermediária. Eu tenho um processo isoentrópico, que pode ser tanto aqui superaquecido, vai depender que esse meu ponto 2 pode ser superaquecido, ou ele pode estar aqui na região de mistura, com título alto. Eu vou ter que determinar esse ponto. Mas eu sei que esse ponto é isoentrópico, portanto, a entropia do ponto 2 é igual à entropia do ponto 1. Então, eu já alimento aqui esse valor na minha linha do ponto 2, do estado 2. E vou calcular agora o meu estado 2. Eu sei a entropia. Eu vou verificar na tabela para 1000 kPa, na tabela de água saturada, os valores das entropias de líquido e de vapor. Eu observo que minha entropia de líquido e de vapor a minha entropia está aqui nesse intervalo aqui. Concorda? Meu S2 é maior do que a entropia de líquido, mas é menor do que a entropia de vapor. Então, esse meu desenho aqui não está correto, certo? Esse meu ponto 2 não é aqui superaquecido. Esse meu ponto 2 é uma mistura. Então, eu vou colocar aqui, vou desenhar aqui a coluna de pressão de preto. Vou desenhar mais inclinado aqui para a gente poder abaixar um pouco o ponto aqui. Então, eu tenho aqui, vamos considerar que seja aqui, a minha pressão intermediária de 1000 kPa. Então, eu tenho aqui uma pressão que é temperatura e entropia. Eu tenho aqui a pressão de 8 MPa e aqui eu tenho a pressão de 1000 kPa, que é 1 MPa. Eu já vi que meu ponto 1 é superaquecido. Vou colocar ele aqui. Meu ponto 1 é superaquecido. E meu ponto 2, eu acabei de determinar que ele é uma mistura. Vou ter que calcular essa propriedade do ponto 2, mas eu sei que ele é uma mistura. Então, eu sei que ele é uma mistura. Aplicando a fórmula da propriedade no ponto, na mistura, eu acho o título do meu ponto, 0,98. Então, é um ponto que está bem próximo aqui da região de saturação. Com o título, eu consigo calcular a entalpia do meu ponto. Eu tenho as entalpias de líquido e de vapor, eu acho a entalpia do ponto. Então, aqui eu achei o título, achei a entalpia, então eu achei todas as propriedades do meu ponto 2. Então, eu vou lá, eu vou na tabela e alimento aqui essas informações que eu calculei. Eu tenho aqui o título de 0,98, o volume eu não preciso e a entalpia 2.746. Vou colocar só o valor aqui, mas eu sei sempre 2.746. Sempre usem todas as casas decimais para fazer as contas, certo? 2.746. 746.746, alguma coisa. Coloquem sempre as casas decimais. Obviamente, no resultado final, você vai ter que considerar os algarismos significativos que você está usando as contas. Mas, para as contas intermediárias, não faça truncamento dos valores, porque isso você vai carregando o erro, você vai propagando o erro do truncamento no seu problema. Então, não faça o truncamento antes do resultado final. Então, o ponto 2 eu já determinei. O meu ponto 3, ele tem as informações que vai ser o ponto do reaquecimento. Eu tenho a pressão de 1.000 e a temperatura vai ser 440. Então, eu tenho... Preciso determinar esse ponto primeiro o estado. Todo ponto eu preciso determinar o estado. Então, eu vou lá na tabela. Na água saturada, para a pressão de 1.000, eu tenho que a temperatura de saturação é 179. A minha temperatura é 440. Portanto, a minha temperatura do ponto 3 é maior do que a temperatura de saturação para a pressão do ponto. Logo, ele é superaquecido. Certo? Se ele é superaquecido, eu vou na tabela de vapor d'água superaquecido. Vou buscar para a pressão de 1.000 o valor que eu conheço da temperatura, que é 440. Eu observo aqui que eu tenho de 400 e 500. Então, eu vou fazer aqui a interpolação. Do volume eu não preciso. Eu vou achar a minha entalpia e a entropia do ponto 3. Então, eu faço aqui, obtive a entalpia e a entropia. Alimento essa informação aqui, fazendo a interpolação simples. Alimento essa informação lá na minha tabela dos estados termodinâmicos. Então, vamos para o ponto 4. Qual que é o ponto 4? O ponto 4, seguindo aqui no meu ciclo, é a saída da turbina, que é a pressão de 20. E o que eu sei do ponto 4? A saída da turbina é isoentrópica, certo? Cadê o meu... Do ponto 3 para o ponto 4, a turbina é isoentrópica. Portanto, a entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3. Então, vamos lá voltar no ponto 4. Eu sei a entropia do ponto e eu sei a pressão, certo? Eu vou verificar na tabela de água saturada, para essa pressão, os valores de líquido saturado e vapor saturado da entropia. Observe que a minha entropia está aqui, a minha entropia do ponto 4, que é maior do que a de líquido e menor do que a de vapor. Portanto, o meu ponto 4, efetivamente, é uma mistura. Vou colocar que ele está aqui. Vou colocar aqui, certo? Esse aqui é o meu superaquecimento. Vou colocar... Na verdade, o meu superaquecimento é aqui. Ele chegou na mesma temperatura. Então, lá eu obtive que era uma mistura também, né? Então, vamos desenhar aqui, ó. Eu tive uma mistura com título alto e aqui também vou sair uma mistura, certo? Então, esse aqui é o meu ponto 1, o meu ponto 2, o meu ponto 3 e o meu ponto 4. Então, eu sei que ele é uma mistura. Eu acabei de observar aqui pela entropia. Então, com essa informação, eu pego a entropia de líquido e de vapor e calculo o meu título, 0,95, e calculo a entropia do ponto, fazendo aqui as contas simples, normais, tranquilo. Agora, eu vou, então, para o ponto 5. O ponto 5 é na saída do condensador e eu sei que o ponto 5 é de líquido saturado. O ponto 5 é fácil. Título igual a zero. Então, eu volto esses valores lá, coloco, realimento a minha tabela dos estados e vou para o ponto 5. O meu ponto 5, como eu falei, é aqui, ponto 5, líquido saturado. Então, eu tenho a pressão de 20. Para líquido saturado, eu tenho aqui as propriedades entalpia de líquido e entropia de líquido. Não preciso fazer contas. Eu vou pegar também do ponto 5 o volume. Eu não coloquei aqui na tabela, mas eu também vou pegar o volume de líquido, porque eu vou precisar dele para calcular o trabalho na bomba. Então, o ponto 5 está aqui, os valores, sem precisar fazer contas. O ponto 6, eu tenho aqui duas opções. Eu sei que o meu ponto 6 é isoentrópico, então, portanto, a minha compressão do ponto 5 para o ponto 6 é isoentrópico, o que faz o meu ponto 6 ser líquido comprimido. Então, eu posso, nada impede que eu vá na tabela de líquido comprimido, busque essa pressão de 8 MPa e essa entropia, que eu sei que é a entropia do ponto 5, processo isoentrópico, e ache esse valor. Pode ser que você caia numa situação de ter que fazer uma interpolação dupla. O mais fácil é a gente usar a fórmula do trabalho da bomba, que é o volume vezes a variação de pressão. Portanto, o volume, qual que é o volume? O volume do ponto 6 é o mesmo do ponto 5. Por quê? Porque aqui é líquido, né? Líquido é incompressível. Então, eu tenho o volume, eu tenho a variação de pressão, eu acho o trabalho da bomba. O trabalho da bomba, fazendo o balanço de energia na bomba, eu tenho o que é, lembrando que eu escrevo sempre, variação da energia é igual à quantidade de calor, mais a quantidade de trabalho, portanto, todo o balanço de energia, eu vou sempre pegar a propriedade na saída menos da entrada. Então, o trabalho da bomba é a entalpia da saída menos da entrada, que é igual ao que eu já calculei. Isso me permite obter a entalpia do ponto 6 na saída da bomba. Aí eu quero determinar a temperatura do ponto 6. Lembramos, então, que toda a propriedade de líquido comprimido, eu posso aproximar pela propriedade de líquido saturado, que seria esse ponto, vou pôr aqui de amarelo, líquido saturado na temperatura avaliada, portanto, nessa temperatura aqui. Se eu pegar, então, aqui, essa linha aqui, eu posso avaliar essa propriedade do ponto 6 como uma propriedade no ponto 5 aqui de líquido saturado. Como eu falei, aqui eu desenhei essas retas aqui mais deitadas aqui para poder ficar didático de visualização. Na prática, elas são bem verticais, bem próximas umas das outras, então, aqui, eu posso aproximar satisfatoriamente bem a propriedade de líquido comprimido com a propriedade de líquido saturado na temperatura avaliada. Então, eu vou lá na tabela da água saturada, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar a entalpia, 259 que eu já calculei, de líquido, então, nessa coluna de líquido, eu vou buscar esse valor de entalpia e vou achar qual que é a temperatura desse ponto. Eu observo que a minha entalpia aqui, 259, está nesse intervalo entre 60 e 64, então, eu tenho aqui para 60 e 64, os valores das entalpias de líquido, certo? 251 e 271, tem a entalpia que eu calculei, eu acho a temperatura do meu ponto, no caso aqui, 62 graus. Portanto, ele é bem próximo aqui, você vê que aqui é 440, né? Aqui é 60,06, isso aqui é 62. Então, não é essa distância toda aqui, do jeito que eu desenhei, fica parecendo que ele está lá, uma temperatura alta, mas não é, bem próximo aqui, porque essas linhas são bem verticais. Então, aqui eu já calculei meu ponto 6, o que é que falta? Não falta nada do meu problema, certo? Eu alimento aqui toda a minha tabela com os estados, as temperaturas, porque eu quis calcular as temperaturas, os títulos, aqui é líquido comprimido, ponto 6, ponto 1 é superaquecido, ponto 3 também eu vi que é superaquecido, os volumes, eu também não preciso obter os volumes de todo mundo, na verdade, eu preciso só do volume 5 para eu calcular o trabalho da bomba, então, aqui, por isso que eu não calculei aqui, as entalpias eu calculei já nos estados anteriores, e as entropias também. Efetivamente, o que eu quero é essa coluna aqui, das entalpias, certo? Por quê? Porque eu vou fazer o balanço de energia, o volume de controle, é um sistema aberto, que tem entrada e saída de massa em cada um dos componentes, eu vou calcular, uma vez que eu fiz a tabela dos meus estados, eu faço a tabela dos meus componentes, e na tabela dos meus componentes, eu vou calcular calor e trabalho, aqui, como a minha taxa máxima, que ela segue um caminho e ela não divide, eu posso calcular só os calores e trabalhos específicos. Se ela se dividisse, em algum determinado momento, que uma parte da massa fosse para um lado e outra para o outro, eu teria que calcular o calor e trabalho totais, multiplicados pela taxa máxima, senão a minha somatória não vai dar igual. No caso aqui, como a taxa máxima é a mesma, não tem problema eu manter os calores específicos. De qualquer forma, eu teria que calcular os específicos para depois calcular os totais. Então, na caldeira, calor na caldeira, sempre entalpia de saída menos entrada, por quê? Porque eu estou escrevendo a primeira lei como variação da energia igual calor mais trabalho. Isso é consistente fisicamente, então, todo o calor e todo o trabalho vai ser sempre calculado como a propriedade de saída menos entrada. Então, na caldeira, entalpia de saída menos entrada, eu acho o calor da caldeira positivo, porque eu estou adicionando esse calor ao meu sistema. Na turbina, ela é adiabática, o trabalho vai ser entalpia de saída menos entrada. Se eu fizer o volume de controle aqui, o balanço de energia, eu considero ela adiabática, não tem calor, eu desprezo os termos de energia cinética e potencial. Então, eu tenho um sistema aberto, que tem entrada e saída, vai ter entalpia, vai ser o próprio trabalho. Vai ser um trabalho negativo, por quê? Porque o meu sistema, meu fluido, ele gasta energia para realizar trabalho na vizinhança. É um trabalho que está sendo realizado na vizinhança. Então, ele é negativo, porque eu estou escrevendo como calor mais trabalho, a formulação da primeira lei. Só lembrando que, seria muito bom se eu realizasse trabalho na vizinhança e a energia do meu sistema aumentasse. Isso não acontece. Se eu realizo o trabalho na vizinhança, a energia do meu sistema cai. Então, a variação de energia vai ser negativa. Isso aqui, então, dessa forma como é escrito, é sempre calor adicionado da vizinhança no sistema, aumenta a energia do meu sistema, e um trabalho realizado da vizinhança no sistema aumenta a energia do meu sistema. Então, aqui, o trabalho da turbina é um trabalho do sistema na vizinhança, vai ser um trabalho negativo. A caldeira 2, que eu chamei, que na verdade é a parte do reaquecimento, é essa que sai da turbina, da primeira turbina, e antes de entrar na segunda turbina. Então, vai ser também a entalpia de saída, menos entrada, H3 menos H2, eu tenho o calor positivo também, porque eu estou adicionando calor aqui no meu sistema, no caso do meu fluido, não tem trabalho. A turbina 2, entalpia de saída, menos entrada, a turbina é adiabática, também vai ser um trabalho negativo. O condensador vai receber calor, ele está rejeitando calor, na verdade, quem está recebendo é a parte da caldeira e do reaquecedor. O condensador rejeita calor, portanto, é um calor negativo. E a bomba, o trabalho da bomba, também é um trabalho realizado da vizinhança no sistema, é um trabalho que eu estou adicionando ao meu sistema, portanto, é um trabalho positivo. Ele aumenta a energia do meu sistema. Fazendo a somatória dos calores, e por que é bom eu escrever nessa formulação calor mais trabalho? Porque o sinal do que está acontecendo vem naturalmente. Todo calor positivo é um calor adicionado ao meu sistema. Todo calor negativo é um calor rejeitado. Todo trabalho positivo é um trabalho que está sendo realizado pela vizinhança do meu sistema. Todo trabalho negativo é um trabalho que o meu sistema realiza na vizinhança. Ele realiza trabalho gastando e consumindo energia do meu sistema. Então, quando eu faço a somatória dos calores e trabalhos, o meu calor líquido e o meu trabalho líquido têm que ser iguais em módulo. Por quê? Porque é um ciclo. É um ciclo, por definição, é um processo cujos estados inicial e final são iguais. Logo, se meu estado final e inicial é igual, a variação de energia no meu ciclo é zero. O que vai me induzir aqui, calor, se eu jogar para o lado esquerdo, o módulo do calor tem que ser igual ao módulo do trabalho. No caso aqui, eles são em sinais contrários e é o que a gente obteve aqui. Felizmente, deu certo. Se der errado isso aqui, muito errado, pode dar aproximado. Se você fizer o truncamento desses valores aqui nos seus estados intermediários, isso aqui vai dar aproximado. Por isso que não é bom sair truncando antes do resultado final. Você vai usar os algarismos significativos, obviamente, no seu resultado final, mas não trunque antes, porque senão você propaga o erro aqui e pode dar uma diferença aqui. Agora, se der muito diferente, aí você acende a luz vermelha e refaça o seu problema. O rendimento é sempre o que eu quero, o trabalho líquido, pelo que eu gasto. E aí, nesse caso aqui, o trabalho líquido eu tenho aqui, já que é a somatória dos dois trabalhos da bomba, valor e módulo. E aqui é importante, o calor que eu gasto é o calor da caldeira, da primeira caldeira, mais o calor do reaquecimento, que eu chamei também de caldeira 2. Poderia ser o reaquecedor. Eu tenho que levar em conta, porque é onde eu estou gastando dinheiro aqui, na queima, na primeira caldeira e na segunda caldeira, ou reaquecimento. Então, eu não posso esquecer de somar esses dois calores aqui embaixo. O rendimento aqui vai dar 37%. O back work ratio, que é o trabalho da bomba, quanto minha bomba consome, do que minhas turbinas estão gerando. E aqui também, eu tenho que somar, eu tenho duas turbinas, minhas duas turbinas estão gerando trabalho. E aqui eu vou ter um back work ratio de 0,6. Só para comparar, para o ciclo de Carnot, para essas condições de temperatura, 440 e 60,06, essas mesmas condições de temperatura, eu obtive um rendimento de 41%. O back work ratio para o ciclo de Carnot, a gente viu que é bastante alto, porque na bomba, ele está entrando uma mistura, e isso aqui é ruim para a bomba. comprimir líquido é muito mais barato, e na verdade nem é viável, eu ter essa mistura no ciclo de Carnot, então quando a gente vai para o ciclo de Rankine, a gente viu que o rendimento caiu, caiu para 34%, com o reaquecimento, aumentou para 37%. Eu não coloquei aqui, mas o com superaquecimento, para 440, tinha dado na casa de 36%, com o superaquecimento. Então a gente viu aqui que o rendimento já melhorou significativamente em relação ao Rankine normal, o Rankine ideal. Só lembrando que aqui, eu não estou considerando as irreversibilidades nos processos, onde? Nas turbinas, nas turbinas e na bomba, eu estou considerando elas isoantrópicas, então na prática, esse rendimento vai ser menor, tanto do Rankine quanto do Rankine com reaquecimento, vão ser menores do que esses valores, porque eu tenho as irreversibilidades nos componentes. Qual seria o efeito se eu considerasse as irreversibilidades no meu diagrama? Bom, se eu considero a irreversibilidade no meu diagrama, esse meu ponto, deixa eu pegar um outro diagrama aqui, esse meu ponto 2, esse aqui, o que vai acontecer com o meu ponto 2? O meu ponto 2 vai se deslocar para a direita, porque a entropia aumenta, então ele vai dar aqui próximo, aqui nesse caso, meu título já tinha dado o ponto 2 bem alto, ele pode até acontecer de ele vir aqui para vapor superaquecido. O ponto 4 também vai aumentar a entropia, então na verdade, o meu ponto 4 real, esse aqui seria o 4 isoentrópico, esse o 2 isoentrópico, o 2 real, e aqui seria o 4 real. O ponto 5 isoentrópico, ele veio reto aqui, vou desenhar aqui de vermelho, esse aqui seria o ponto 5, o ponto 6 na verdade isoentrópico, certo? Esse é o meu ponto 6 isoentrópico, o meu ponto 6 real vai aumentar a entropia, então ele vem para a direita aqui também, vai aumentar a entropia, certo? Esse seria o ponto 6 real. Aí o que eu teria que fazer? Na minha tabela dos estados, eu teria que adicionar aqui, uma linha aqui do ponto, esse aqui seria o ponto 2s, eu teria que adicionar uma linha aqui do ponto 2, o ponto 4, esse aqui seria o ponto 4s, eu teria que adicionar uma nova linha aqui do ponto 4, e o ponto 6, esse aqui seria o ponto 6s, eu teria que adicionar uma nova linha do ponto 6. E como é que eu vou calcular essas entalpias? Só lembrando que, para quem gera potência, a turbina, o trabalho da turbina isoentrópico é maior do que o trabalho da turbina real. A turbina ideal gera mais trabalho do que a turbina real. Logo, o trabalho da turbina real vai ser o trabalho da turbina isoentrópica vezes o rendimento, porque o rendimento é um valor menor do que 1. Bom, a gente viu que o trabalho da turbina é a entalpia de saída, no caso, a entalpia da primeira turbina, entalpia 2 menos entalpia 1, vai ser o trabalho da turbina isoentrópica, que vai ser a entalpia isoentrópica pela entalpia 1, que na verdade foi os valores que nós calculamos, vezes o rendimento da turbina, no caso aqui a turbina 1. Isso me permite obter a entalpia do ponto 2 real. A mesma coisa eu vou fazer para a turbina 2. Fazendo o mesmo procedimento, eu acho a entalpia 4, com base na... Eu tenho que a entalpia 4 menos a entalpia 3 vai ser a entalpia 4 isoentrópica, menos a entalpia 3, vezes o rendimento da turbina 2. E a bomba, isso para a turbina e para a bomba, eu sei que a minha bomba real, aí eu estou consumindo, não é? O trabalho da bomba real é maior do que o trabalho da bomba isoentrópica, porque a turbina gera potência, a turbina ideal gera mais do que a real, ou seja, a turbina real gera menos trabalho do que a ideal. Já a bomba é o contrário, a minha bomba real consome mais do que a ideal. Portanto, levando em conta o rendimento, o trabalho da bomba vai ser igual ao trabalho da bomba isoentrópica dividido pelo rendimento da bomba. Lá a gente viu que o trabalho da bomba, eu posso calcular como entalpia 6 menos entalpia 5, vai ser entalpia 6 isoentrópica menos entalpia 5, dividido pelo rendimento da bomba, e isso permite eu calcular a entalpia do ponto 6 real, se eu tivesse fornecido as eficiências isoentrópicas dos componentes.